papai na frente o que ele dizem quando a gente fica atrás né o oi pelo 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 caminho que a gente voltar para o brasil para mais rápido Vou ter que desligar que ele tá de olho em mim. Espírito Santo, Nova Venésia. Nunca ouvi falar nesse lugarzinho. Vamos lá. Estrada do Água Branca. Estrada do Água. Estrada do Água Branca. Estrada do Água Branca. Estrada do Água Branca.